A Agência de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou em caráter de urgência nesta sexta-feira as vacinas da Pfizer e Moderna contra a Covid em bebês e crianças pequenas. A decisão abre caminho para que as primeiras injeções sejam aplicadas já a partir da próxima semana. A vacina do Laboratório Moderna em duas doses está autorizada em caráter de urgência para crianças de entre seis meses e cinco anos. A da Pfizer em três doses deve ser aplicada em crianças de seis meses a quatro anos. Esta é a última faixa etária que ainda não havia recebido proteção nos Estados Unidos. A agência também aprovou ao mesmo tempo a vacina da Moderna para crianças e adolescentes de entre seis e dezessete anos. A da Pfizer já estava autorizada desde os cinco anos. De acordo com uma estimativa preliminar, a vacina Pfizer-BioNTech tem 80% de eficácia contra as formas sintomáticas da doença. A da Moderna demonstrou ser 51% eficaz em bebês de seis meses a menos de dois anos e 37% eficaz em crianças de dois a cinco anos.